Amigos do canal Chaveira Belo, estamos aqui, estamos num shopping de Curitiba e estamos compartilhando o momento em família, eu, a Sofia, a minha esposa linda, maravilhosa, graças a Deus. Estamos aqui, compartilhando, estamos na loja Burger King do Paladio, não sei qual loja que é essa, o atendimento aqui é excepcional, muito bom atendimento aqui na loja Burger King do Shopping Paladio, na praça de alimentação. Experiência muito legal de estar aqui, eu nunca vi no Burger King, eu mesmo não gosto de sanduíches, eu gosto de espirras, mas eu gostei do atendimento aqui, eles têm um atendimento muito legal, diferencial, os atendentes são bem atenciosos, a Sofia até ganhou um sorvete aqui, o cara vai esclavuzar. É isso aí pessoal, estamos aí com mais vídeos do canal Chaveira Belo, curte o canal do Chaveira Belo aí, dá uns likes pra gente, se inscreva no nosso canal, um abraço a todos aí, tá, do seu amigo Chaveira Belo, tchau tchau pessoal, um abraço, tchau tchau, tchau tchau, tá limpo, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, ó, Deus abençoe a todos, um abraço e tchau tchau. Tchau tchau tchau, curte o canal do Chaveira Belo.